Fala aí pessoal, tudo belezinha? Bom, aqui é o Eduardo Brás do canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer mais uma análise de luva pra vocês Vou falar pra vocês hoje de uma luva da Puma mas antes eu vou mostrar pra vocês a minha camisa do goleiro Ronaldo, uma camisa retrô dos anos 90, 89, 90, alguma coisa assim Olha que bacana gente, da época da Calunga Essa aqui é uma réplica, tá? É uma camisa que eu comprei ela faz uns dois anos aproximadamente mas é bem legal Vamos lá então pra luva pessoal, que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma Puma One, tá? Modelo 17.2 Uma luva da Puma profissional, tá? Uma top de linha da Puma, eu vou apresentar pra vocês Primeiro ela vem aqui, ó, em sua embalagem padrão da Puma, tá? E vou mostrar pra vocês, que legal Olha só Muito bem gente, olha só Esse aqui é um modelo preto, tá? Esse aqui é um clássico Diversos goleiros usando essa luva aqui O Rui Patricio, goleiro de Portugal usou bastante essa luva O Buffon usou bastante essa luva Tá? É uma luva bem bonita e discreta, né? Pra aqueles goleiros que não gostam daquelas luvas coloridas Essa é uma excelente opção, tá? Vamos começar então falando aqui do dorso da luva Veja só, é um dorso composto por Látex natural 100% natural Tem aqui um corte, né? Aqui assim pra poder facilitar Na hora de você fechar a sua mão A shock zone é uma shock zone bem macia Não tem nenhuma aplicação de silicone De borracha, nada pra deixar mais dura Realmente é uma luva super macia Tá? Quando você pega, você sente ser uma luva leve Uma luva até aparentemente fina Tá? Talvez seja essa a proposta da Puma, tá? De ser uma luva bastante leve Bom, o dorso não tem muito o que falar Látex natural E um pouco, tem um mesh 3D aqui na lateral E um mesh, um micro mesh aqui Tá? Apenas pra facilitar a respiração Agora indo pra palma A gente tem uma luva em corte flat Tá? Uma palma em corte flat Com um pequeno venote Um látex alemão Ultimate Grip Tá? Que é o látex top da Puma, tá? Então é um látex de 4mm Tem excelente agarre Tanto no seco como no molhado E o corte flat, né? Com um micro mesh, tá? Aqui entre os dedos Certo? Temos aqui também uma tecnologia Chamada Thumb Wrap Da Puma Que eu não sei o que que é Aqui no dedão A marca da luva, né? Puma One Aqui na cinta Vou mostrar pra vocês a cinta Ela tem uma área de personalização Tem aqui escrito, ó Aqui na cinta Ultimate Grip 4mm de latex A logo da Puma também A cinta eu achei ela bastante simples O bom dela é que ela tem Ela tem o velcro inteiro, né? Então isso ajuda muito na hora da fixação Ela é uma cinta relativamente fina Tá? Mode até Aí a gente tem aqui a manhequeira Elástica, tá? Mas que tem um excelente ajuste Bom, eu acho que é isso Vamos calçar a luva E ver como ela fica Muito bem Aqui estou então Utilizando a Puma One 17.2 Veja só É uma luva extremamente Confortável Tá? Como eu disse É uma luva leve Ela é diferente De outra luva que eu apresentei A Puma Evo Power Que já é uma luva bastante encorpada Inclusive tem proteção de dedo Tem muito látex no dorso Essa aqui já é uma luva que foi feita Com outra proposta De ser uma luva leve Tá? E uma luva em corte flat Ela tem muita resina na palma Não vou fazer um teste de gripe Porque ela precisa ser lavada E eu não lavei ainda Então eu não vou fazer esse teste Mas como eu já tenho outra luva Com esse látex Eu garanto a vocês que é excelente Não vou nem Não precisa nem fazer o teste Isso aqui é É um látex excelente Pessoal Top de linha É claro Da Puma Muito bem Agora eu vou falar pra vocês Essa luva aqui Ela tem um defeito Eu não diria Não necessariamente Apenas essa luva Essa mais em especial Tá? Porque a forma dela É muito grande Tá? Vou mostrar pra vocês Essa daqui Ela é um tamanho 9,5 Mas pra mim Aqui Ela é como se fosse Talvez um 10 Até 10,5 Tá? Porque como eu uso 9 Ela tá me sobrando aqui Acho que mais de 1 centímetro Nas pontas dos dedos Tá? Então ela tem uma forma Bastante grande Inclusive Eu tenho duas Tá? É A gente tá com duas Aqui A venda Né? Essa E um tamanho 7,5 Eu vou mostrar o tamanho 7,5 Pra vocês Por incrível Que pareça O tamanho 7,5 Me serve Olha só Ficou ainda melhor Tá? Fica ainda melhor Do que a 9,5 E eu uso 9 Tá? Então vocês verem Como a forma da puma É grande Como ela tá fora Dos padrões Né? Veja só Aqui ficou bem certinho mesmo Tá? Eu sinto as pontas dos dedos aqui Talvez se fosse o número 8 Pra mim seria o ideal Tá? Mas a 7 dá até pra usar ainda Mas só pra você saber Que se você por exemplo Usa 8 Se você usa 8,5 Você pode pegar essa daqui 7,5 Tá? Se você usa 10 Você pode tranquilamente Pegar essa daqui também Tá? Então é isso pessoal Acho que é importante Falar pra vocês O tamanho da luva Tá? Uma luva de bastante conforto De excelente gripe E É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa também As notificações Pra saber quando vai sair O teste de campo Pessoal Aí quando sair A gente vai mandar Aqui pra vocês no canal Beleza gente? Espero que tenham gostado do vídeo Vejo vocês No próximo Tchau 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 Tchau